Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou começar esse vídeo com uma pergunta. Qual é o seu objetivo para o ano de 2024? Novo ano, né? Quando passou o ano, o que você disse para você mesmo? Esse ano eu quero fazer isso. Quer uma dica? Fique comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Manuel Souza, sou licenciado em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Sou professor da Rede Estadual e da Rede Municipal há mais de 15 anos. Já prestei inúmeros concursos públicos. Eu passei na maioria deles, mas alguns eu não passei. Obviamente, nesses que eu não passei, é que nós vamos também dar técnicas para o que não fazer quando você está estudando para um concurso público. E falando nisso, esse nosso curso, que está começando agora, que se chama Matemática Até Passar, ele vai ser voltado não só para resolução de questões, mas também para dicas técnicas, macetes. Não só de como resolver um problema de matemática dentro de uma prova de concurso público, mas também de como se comportar diante de uma prova de concurso público, o que é muito mais importante. Não adianta nada você estudar, 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 saber tudo e ir com aquele conteúdo na cabeça ou, teoricamente, na cabeça, né? Mas chega lá e dá um branco, como acontece com muita gente, né? O tal do branco é justamente falta de preparo psicológico e de alguns macetes, algumas técnicas de preparação. E nada melhor do que alguém que já prestou vários concursos para aconselhar nesse sentido. E esse alguém sou eu. Como dizia o Roberto Carlos, esse alguém sou eu, nesse momento, esse alguém sou eu. E eu agradeço muito por você estar aqui no meu canal e ter escolhido o meu canal para que a gente traça essa jornada, esse caminho juntos e cheguem no ano, no final do ano de 2024, já com tudo prontinho e dizer, professor, eu consegui, hoje eu sou um servidor público. Esse é o nosso objetivo do lado de cá e o objetivo de vocês do lado daí é se comprometer com os estudos, não é verdade? Hoje estamos prestes a embarcar em uma jornada emocionante rumo ao sucesso nos concursos públicos. Se você sonha com estabilidade financeira, realização profissional e uma carreira sólida no setor público, está no lugar certo. Aqui nós vamos dar dicas valiosas, estratégias eficientes e todo o conhecimento que adquiri ao longo da minha jornada de aprovações em concursos. Junto, vamos desbravar o mundo dos concursos e alcançar os nossos objetivos, ok? Então fique comigo. Agora, antes de começarmos, vamos entender por que os concursos públicos são uma porta de entrada para uma vida profissional plena. Estabilidade financeira, benefícios atrativos e a chance de fazer a diferença na sociedade. E é uma ótima chance de fazer a diferença na sociedade, afinal de contas, nós somos servidores públicos, né? E daí vem, a palavra servidor vem de servir. Então daí você pode, você tem a oportunidade de fazer a diferença em qualquer área que você queira ingressar. Seja na segurança pública, seja na saúde, seja na educação, enfim. Você, como servidor público, pode e deve fazer a diferença na sociedade, né? Essas são apenas algumas razões do que faz um concurso público ser tão concorrido e tão atraente, né? Claro que a jornada não vai ser fácil, né? Vamos encarar desafios, momentos de dúvida e não é aquela dúvida acadêmica, não, tá? É dúvida mesmo do, pô, será que eu tô no caminho certo? Será que eu não estou? Será que eu não deveria ter ido para a iniciativa privada? Enfim, esses momentos vão acontecer e nós vamos estar sempre aqui, tá? Sempre no mesmo barco, sempre impulsionando, sempre motivando para que essas dúvidas, de fato, não cheguem a atrapalhar os seus momentos de estudo. Lembre-se, cada desafio é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Antes de encerrarmos, quero que saibam que este canal é um espaço de aprendizado mútuo. Se tem uma coisa que você deve afastar da sua vida de uma vez por todas, são aquelas pessoas que te põem para trás, ou pior ainda, que te estacionam, né? Colocar para trás e ainda estar andando, nem que esteja para trás. Mas aquelas pessoas que te estacionam e dizem, não, você não consegue, é melhor você ficar no seu lugar, é melhor você não pedir demissão, é melhor você não trocar o certo pelo duvidoso, como dizem aí no ditado popular. Então, essas pessoas são estacionárias. O ser humano é um ser dinâmico, ele gosta de estar em movimento. Então, a aposta, lógico, o novo, sempre dá medo, né? As mudanças têm a ver com o medo, com a insegurança, sim, mas as mudanças são necessárias na vida do ser humano, né? Ah, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com aqueles seus colegas que também sonham em ser servidores públicos, né? Para que esse nosso trabalho atinja o máximo de pessoas possível, o fim possível, nunca se esqueça que esse nosso trabalho é gratuito, não cobramos absolutamente nada, apenas o seu like, a sua inscrição, a sua presença aqui conosco já é o nosso pagamento. Aliás, é o adiantamento do pagamento, que é o nosso pagamento oficial e o todo, né? Vai ser quando você mandar a mensagem e dizer, pessoa, eu consegui, hoje eu sou um servidor público, municipal, estadual, federal, sou da polícia rodoviária, sou do exército, sou da aeronáutica, enfim, né? Quando você me mandar essa mensagem, esse vai ser o nosso pagamento, certo? E já vamos começar com a aula. Nessa primeira aula, nós vamos começar trabalhando com regra de 3. Como os concursos abordam esse assunto, né? Esse assunto, regra de 3. Lembrando, nunca é demais, claro que nós vamos fugir um pouco da teoria, mas nunca é demais lembrar que regra de 3 não é um conceito matemático. Lembrem-se disso, regra de 3 é uma ferramenta para se resolver problemas de proporção, de razão, entre outras coisas, né? Mas vamos deixar essa teoria de lado e vamos direto para resolver os exercícios. Então, vamos lá? Muito bem, pessoal. Está aí, como prometido, né? Um probleminha aí do Tribunal de Contas da União, né? O TCU. Um concurso que foi muito disputado, se eu não me engano, em 2005. Apesar do tempo, é bom lembrar que essas questões, elas são sempre circulares, né? Nada impede que nos concursos de hoje ela caia com o mesmo formato e pedindo exatamente o mesmo raciocínio, ok? Então, vamos ler o problema para saber qual é a instrução, né? Qual a ferramenta que a gente vai usar para resolver essa questão aí, tá? Então, vamos lá. Uma impressora a laser, então, presta atenção aqui, ó. Uma impressora a laser realiza um serviço em 7 horas e meia. Presta atenção aí, tá? Ela realiza o serviço em 7 horas e meia, trabalhando na velocidade de 5 mil páginas por hora. Então, guarda essa informação aí, 5 mil páginas por hora. Outra impressora da mesma marca, mas de modelo diferente, trabalhando na velocidade de 3 mil páginas por hora, né? Executará o serviço em... Dois pontinhos aí, em, né? Dois pontinhos aqui, ok? Muito bem. Letra A, 10 horas e 20 minutos. Letra B, 11 horas e 20 minutos. Letra C, 11 horas e 50 minutos. Letra D, 12 horas e 30 minutos. Ou letra E, 12 horas e 50 minutos. Muito bem, olha só. Esse é um problema que a gente vai utilizar justamente a regra de 3, né? Vamos utilizar a regra de 3, fazendo o seguinte. Primeira coisa, nós devemos separar as grandezas. Então, a gente volta no texto e lê, procura aqui, né? Quais são as grandezas que estão implícitas no texto, ok? Então, veja, 7 horas e meia é uma grandeza de tempo, é ou não é? Tempo e esse tempo está dado em horas, ok? Muito bem. A segunda grandeza é velocidade, olha só. Numa velocidade de 5 mil páginas por hora, né? Então, a segunda grandeza é velocidade, ok? E essa velocidade está em páginas por hora. Muito bem, agora a gente pode observar o texto, né? E, explorando o texto, buscar as informações implícitas no texto, né? Então, aqui ele diz que a primeira impressora trabalha, né? Realiza um certo serviço em 7 horas e meia, né? Então, vamos escrever assim, né? 7,5, 7 horas e metade de outra hora, certo? Trabalhando assim, ela está na velocidade de 5 mil páginas, né? 5 mil páginas por hora, certo? Beleza. Outra impressora da mesma marca, mas de modelo diferente, trabalhando na velocidade de 3 mil horas. 3 mil horas, veja, 3 mil horas, executará o serviço em X horas, né? Aqui está a nossa incógnita, é ou não é? É aqui que a gente quer saber exatamente em quanto tempo ela vai executar esse serviço pedido aqui. Sempre aqui na incógnita, tá? Isso aqui é uma dica. Você aponta para a incógnita com uma seta, tá? Com uma setinha aqui, ó. Deixa eu desenhar uma setinha, pronto? Você aponta para a incógnita com uma seta. Mas, professor, e o outro lado vai ter seta? Vai ter seta, porém, presta atenção, para posicionar a direção da seta do outro lado, né? Da outra grandeza, nós vamos precisar decidir, e a palavra é exatamente essa, né? Decidir se as duas grandezas, tempo e velocidade, nesse contexto, são diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ok? Agora, eu vou dar uma dica valiosa. Essa regra de três, né? Essa proporção aqui, ela é uma regra de três simples, né? Afinal de contas, nós temos só duas grandezas envolvidas. Então, em regra de três simples, presta atenção nessa dica. Quando envolver velocidade, quando envolver velocidade, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, se as grandezas são inversas, nós vamos inverter a direção da seta, né? Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ou, enquanto uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Veja que aqui nós modulamos o problema. Nós fizemos uma modelagem matemática. Agora, nós vamos transformar isso em um algoritmo, né? Em uma ferramenta capaz de nos fazer resolver o problema. E que ferramenta é essa? As proporções. É ou não é? Utilizando aqui uma razão. Então, 7,5 está para x, assim como 5.000 está para 3.000. É ou não é? Muito bem. Dito isso, vamos fazer o seguinte. Já que as grandezas são inversamente proporcionais, nós vamos multiplicar as grandezas do jeito que elas estão. Então, x... A gente sempre começa pela incógnita, tá? Não tem problema começar pela incógnita. Então, x vezes 3.000 é igual a 7,5 vezes 5.000. Ó, multiplica em cima, multiplica embaixo. Ok? Muito bem. A partir daqui, vocês já sabem, né? Que tem que fazer o seguinte. Divide os dois lados... Pelo número... Deixa eu colocar uma outra cor aqui, né? Para ficar mais claro. Divide os dois lados... Opa! Muito feio. Ah, melhorou. Bom, vamos dividir os dois lados pelo número que multiplica o x. O número que está junto com o x. Olha só. Que número é esse? 3.000. Então, não é? De um lado e do outro. É claro que nós vamos simplificar aqui por 1.000. Então, isso aqui vai ficar 3x. Então, olha... Aqui também nós podemos simplificar por 1.000, né? Cortando aí os três zeros. Vamos colocar esse cortando aí entre aspas. Então, vai ficar 7,5 vezes 5. Ok? Então, isso aqui vai ser 3x igual a 7,5. Vamos pegar aqui a nossa calculadora, que eu não sou nenhum besta. E vamos colocar 7,5 vezes 5. Isso aqui vai ser 37,5. Então, vamos dividir os dois lados pelo número que multiplica o x mais uma vez. ou não é? Então, não é? Simplificando esses três com esse três, então, x vai ser 37,5 dividido, né? Vamos dividir isso aqui, só um minuto, ó. Dividido para 3, né? Vamos dividir do outro lado. Opa, deu um erro aqui. Mas vamos lá. 37,5 dividido para 3. Isso aqui vai ser exatamente 12,5. Esse é o valor do nosso x, certo? Vamos tirar aqui essa calculadora. Eu não preciso mais dela. E vamos entender o seguinte. Agora, tem que tomar muito cuidado. Por quê? 12,5 equivale dizer que é 12 horas mais 0,5 vezes 60. É ou não é? Por quê? É 12 horas mais a metade de uma hora. Olha, mas 0,5 vezes 60, isso aqui dá 30, né? Que é a metade, então, 12 horas e 30 minutos. Então, aí, ó. Letra D, 12 horas e 30 minutos. Muito bem, muito bem. Tchau, 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 tchau.